Os contratos feitos para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, a partir deste ano, tem novas regras. Serão criadas 310 mil novas vagas e uma parte delas terá juros zero. O FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, é um programa do Ministério da Educação para estudantes matriculados em cursos superiores presenciais pagos e com nota superior a 3 no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Celiane, que começou a graduação pagando as mensalidades, só conseguiu concluir o curso de administração com a ajuda do financiamento estudantil. Ela contratou o FIES com juros de 3,4% e durante o período de utilização de 12 meses, pagava R$ 50,00 de juros a cada 3 meses. Eu contratei no último ano porque eu era estagiária e meu contrato estava prestes a encerrar e eu vi como oportunidade de continuar a graduação, porque eu não sabia se teria condições de continuar pagando. Entre as mudanças no FIES está a criação de 100 mil vagas a juros zero para estudantes com renda per capita mensal familiar de até 3 salários mínimos. Essa é uma das três modalidades de financiamento criada no novo texto. No caso do juros zero, terá o fundo garantidor com recursos da União para manter o benefício. As outras duas modalidades são destinadas a estudantes com renda per capita mensal familiar de até 5 salários mínimos. Na segunda modalidade, serão ofertadas 150 mil vagas para estudantes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que terá recursos dos fundos constitucionais e de desenvolvimento. Na terceira, serão 60 mil vagas para as demais regiões do país e vai contar com recursos do BNDES. Por contar com recursos públicos nessas modalidades, será possível oferecer um financiamento com juros menor que o atual, que é de 6,5%. Isso vale para contratos feitos a partir deste ano. Os estudantes com contratos antigos podem migrar para as novas regras. No antigo modelo de financiamento, a inadimplência chegou a atingir 50% dos contratos. Em 2016, o FIES custou 32 bilhões de reais aos cofres públicos e estava colocando em risco a continuidade do programa. Por isso, a necessidade de mudança e flexibilização das regras para garantir que mais estudantes, como Celiane, tenham a oportunidade de ter um diploma. Eu vejo isso como uma grande oportunidade para aquelas pessoas que não têm condições de custear a graduação, mas, ainda assim, realizar esse sonho de se graduar. E para falar mais sobre esse assunto, a repórter Carolina Chaves está com especialista em direito educacional. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Eric. Eu vou falar agora com advogado especialista em direito à educação, como você mesma disse, o doutor Melilo Diniz, do Nascimento. Doutor Melilo, além das três modalidades de financiamento, como vimos na matéria, quais são as outras mudanças nas regras do FIES? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro que essa nova modalidade, que vem da Lei 13.530 de 2017, acaba criando algumas possibilidades novas. Primeiro é que se amplia de três salários mínimos para cinco salários mínimos o limite. muda o tempo de carência a partir do encerramento do curso para o início do pagamento. Antes eram de 18 meses, agora, imediatamente, se a pessoa estiver empregada. Se não estiver empregada, aí tem um modelo que a nova legislação criou para que se comece o pagamento. A terceira coisa é que se criou um plano de recuperação da inadimplência do FIES. Os números são ainda grandes, da inadimplência, cerca de 50% dos inscritos no FIES estão com problemas de pagamento. E agora se permite que se renegocie isso num padrão de refis, de refaz, que acontece em muitos estados e na União Federal. Então, essas grandes mudanças que estão acontecendo exigem que o estudante e que as instituições de ensino estejam atentas porque, a partir agora de fevereiro, começa a funcionar o sistema novamente. Há algum regulamento que proteja os estudantes de aumentos exorbitantes e repentinos das mensalidades? Existe, sim, uma legislação antiga, 9870, que é uma legislação de 99, e que estabelece que o aumento das mensalidades obedece a alguns critérios. Primeiro, o custeio do pessoal das universidades e das escolas também. Segundo, qualquer tipo de investimento, desde que seja um investimento razoável, está nessa planilha. E, além disso, se houve algum avanço administrativo ou pedagógico, acaba também sendo computado. Agora, a legislação é muito rigorosa, ao mesmo tempo, há o Código de Defesa do Consumidor, que protege os estudantes, e é hoje cada vez mais regulado esse mercado de aumento das mensalidades. O que pode acontecer com o estudante que desistir do curso e, consequentemente, do financiamento? Olha, ele vai ter um débito com o sistema, e esse débito será pago em relação ao tempo que ele estudou, desde que ele comunique ao agente financeiro, comunique à instituição, e, obviamente, esse grupo também de informações chegue ao MEC. A dívida com o FIES, com o financiamento com o programa, ela prescreve? Olha, a dívida prescreve, mas aí há um detalhe. O prazer de cinco anos, mas prescreve prestação por prestação. Então, muita gente se confunde nessa hora, porque pensa que, passados os primeiros cinco anos, está prescrito. Não. Como ele pagou mensalidades, essa prescrição acontece mensalidade por mensalidade. Não vale a pena, e houve uma criação nessa nova legislação, desse plano de refinanciamento, que permite que seja negociado de maneira muito favorável as condições dos empréstimos relativos ao FIES. Ok, muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. Obrigada, Carolina. E aí